Vamos falar rapidinho, a gente estava falando aqui da Zanotti, e aí eu vou pedir que o Tiago, me explodindo um pouco mais, se as meninas também quiserem falar, fiquem à vontade, ou nem tanto, porque temos 12 minutos. Tiago, eu coloquei essa pergunta, eu coloquei essa enquete lá no chat, e aí eu perguntei, qual o motivo de o Pia Sonho não contar com o Gabi Zanotti para esse ciclo? Sim, a idade influencia, ou é o simples fato de não contar com ela, não ver que ela se encaixa nesse ponto focal da seleção brasileira, nesse desenvolvimento? Tá, vamos lá, vamos entender a linha do tempo da Zanotti no Corinthians, essa passagem dela no Corinthians, onde ela se torna, nesses últimos 5 anos, a melhor da posição no país, e top 3 em qualquer temporada que você apontar, de 18 até 22, está começando ainda, mas ela já está começando bem, mas de 18 até 21 você pode apontar qualquer temporada que ela está no mínimo no top 3 das melhores jogadoras do país, vamos lá. A Gabi trabalhou com o Arthur em 2012 até 2015 no Centro Olímpico, no Centro Olímpico ele já atuava com ela como essa meio campista mais centralizada, imagina um 4-4-2, ela sendo uma volante, como a gente fala aqui no Brasil, mas sempre que ela foi convocada pela seleção, ela sempre foi convocada como ponta, como centroavante ou como meio atacante. Nessa posição, ela nunca se destacou na seleção brasileira, já se destacou em clube, já se destacou jogando na China, jogando na Coreia, jogando até no Brasil, em clubes brasileiros, mas na seleção ela nunca encaixou nesse sentido, então ela teve algumas oportunidades e não conseguiu entregar algo consistente. E em 2018, ela chega no Corinthians, se torna essa meio campista completa que ela é hoje, só que em 2018 o Olímpico já estava com o time praticamente pronto para 2019, e ainda tem essa questão que a gente não sabe, de alguma coisa interna que aconteceu com a Gabi dentro da seleção, a gente não sabe o que é, então eu não vou falar sobre o que eu não sei, mas não sei se influencia também, mas enfim... Mas sabe como é que depois disso ela não foi mais chamada também, né? É, chegou a ser chamada, mas botou alguns minutinhos contra o México, e é isso, para a galera não reclamar, digamos assim, né? Ficou convocada para treino, mas nada relevante no sentido de ela entrar de fato no grupo. Então vamos lá, em 2018 ela volta para essa posição com o Arthur, se sedimenta, em 2019 tem a Copa, o Vadão não contava com ela. Aí chega em 2020, a Gabi em 2020 tem 33 anos, né? Aí você vai iniciar um ciclo olhando para uma jogadora de 33 anos e pensando dois anos à frente, o que eu estou dizendo é, para mim a Gabi Zanotti ela é a melhor jogadora do país hoje, mas eu entendo quando a Pia começa um ciclo e olha para ela e fala não conto com ela, não só pela idade, mas assim, porque a gente também precisa virar a página, entendeu? A seleção brasileira tem uma dificuldade, a Era Vadão não deixou legado nenhum no sentido de jogadoras jovens, a gente teve que colocar a Luana no escuro, numa Copa do Mundo, com ele ela quase se queimou nessa Copa, não foi bem, pós-Copa a Pia traz ela, dá faixa de capitã, dá confiança e ela se torna uma grande jogadora. A gente sempre reclamou que o 11 titular da seleção brasileira nunca tinha jogadoras que entravam e correspondiam, né? E a gente depositou muita energia em outras jogadoras que hoje estão no auge, mas que talvez não estejam entregando o que a gente esperava lá atrás, né? Também por muita expectativa e pressão nossa. Mas onde eu quero chegar? Eu entendo a Pia olhar para a Zanotti quando ela assumiu e falar não vou contar com ela porque não acho que ela vai ter lastro para chegar em Tóquio, não acho que ela vai ter lastro para chegar na Copa. Então eu entendo, eu entendo eles olharem para ela e achar que ela não teria lastro, porque qualquer treinador que está planejando o time para 2, 3 anos vai olhar para uma jogadora de 33 anos, provavelmente vai achar, não vai ter lastro. E bom que a Gabi está provando para a gente que ela tem muita qualidade, muita capacidade, treina forte, enfim, ela fora de campo, ela mostra muito isso para a gente. Desculpa, gente, né? Só para não perder essa provocação, tá? Eu estou com você nessa, no entanto, é o seguinte, tem lastro, tem talento, está no auge, entrega, é decisiva. E aí? Como é que eu vou perguntar para o meu amigo lá da Inglaterra que olha aqui para o Brasil, ver o futebol brasileiro e fala por que a Gabi Zanotti não está sendo convocada, sendo que ela é a melhor do Brasil? A Loriene mandou aqui que ela já joga em uma seleção, então acabou o debate. A Loriene é que eu te falava, viu, bicho? Mas, então, Rafa, a questão é, a questão é, não é o agora. O agora dela, digamos que assim, o agora dela é tão duradouro que eu acho que a comissão, a Pia, enfim, a própria CBF olhava para a Zanotti e falava ela não vai entregar isso por 4, 5 anos, mais. Então, assim, vamos descartar ela e vamos pensar em novas jogadoras agora que a Pia está chegando. Só que ela está entregando, entendeu? Então, a ironia da situação é essa. Tipo, ela, cada ano, parece que ela melhora, que ela traz alguma coisa nova para o jogo dela. Então, a provocação é essa. Eu acho que, assim, se convocassem a Zanotti amanhã, vem para a França aqui e a gente está desesperado, isso é de você. Eu ia entender, porque ela está em uma fase individual excepcional, como sempre. Mas eu entendo também, ela está fora do grupo, porque quando você olha para trás, no momento que era para abrir o leque, para trazer as jogadoras para o novo ciclo, ela não estava em questão naquele momento. Então, ela estava na China, voltando da China, fez uma temporada boa no Corinthians, mas naquele momento, que ainda era vadão, eles olhavam para ela e falavam, acho que a gente não considera ela. Ela entra a pia, ela com 33 anos, pensando, eu tenho um grupo fechado, eu não posso fazer muitas mudanças nesse grupo, porque eu tenho que chegar em toca, aí vem uma pandemia, arrebenta com o planejamento, enfim, eu entendo ela não ter sido observada no começo do ciclo, ela com 33 anos. A formiga é outra história, a formiga, há quem falar, mas a formiga estava, a formiga é um fenômeno, é um outro contexto, ela está na seleção há muito tempo, é um fenômeno do esporte, enfim, a Zorot é craque, eu estou diminuindo ela, comparando ela com a formiga, mas é outro contexto, é outro contexto. Mas assim, olha-se para uma jogadora e fala, pô, vou apostar em uma jogadora de 33 anos, ou vou abrir uma vaga para a Luana, ou vou abrir uma vaga para o Angelina, que vem depois, enfim, acho que o pensamento... Eu preciso incorporar esses nomes, eu preciso fazer... O pensamento na época talvez tenha sido esse, abriu-se o leque, talvez tenha se criado uma nota de corte, mas agora que a gente viu, agora no ciclo da Copa, pós-Olimpíada, a gente viu a Pia realmente abrir mais o leque de opções, até então era o elenco, praticamente o elenco do Vadão, com algumas adaptações dela, e vamos, e foi até Tóquio. Agora a gente percebe que é um time, que não vou dizer que tenha mais a cara dela, porque ela já treinou nos Estados Unidos, já treinou Suécia, e são seleções que têm um DNA diferente do Brasil, então ela está meio que incorporando algumas coisas dela, e é normal que ela faça isso, e se adaptando ao DNA brasileiro, que sem cair naquela negócio de ah, ela não entende o DNA brasileiro, pô, quando ela chegou, todo mundo amava ela, aí antes da convocação para a Tóquio, ela deixou de aprender sobre o DNA brasileiro, então, enfim, acho que me alonguei demais aí, eu sabia que ia me alongar, mas é isso, Rafa. Foi essencial. É bom a gente, a gente pode falar isso, enfim, Thaís, Amanda, que é alguém que acrescenta, a Thaís escreveu sobre isso, e a Thaís foi pela mesma linha, né Thaís? A questão é assim, isso é um manejamento de 4 anos, com alguém que já tem 23, a ironia desse destino, é que ela está entregando ainda, né? É, pois é, mas aí ninguém tem bola de cristal, né? E aí, eu acho melhor se apostar nas jogadoras jovens, né? Porque hoje a Zanotti tem 37, vai fazer 37 anos no fim do mês, né? Então, imaginando esse ciclo que começou pós-Olimpíadas de Tóquio, para mim não tem sentido você apostar nas jogadoras que tinha 36, já para 37, a Zanotti é uma excelente jogadora, está numa fase fantástica mesmo, se redescobriu ali no meio de campo, só que ela não tem mais dois ciclos olímpicos nela, né? E a Angelina tem, a Ana Vitória tem, as outras meninas do Brasil que vão chegar para esse meio de campo tem, então convocar a Zanotti hoje para o imediatismo é maravilhoso, porque você vai botar ela ali, ela vai render excelente, só que e no futuro? Vai ter um preço, E se a Zanotti aposenta daqui a dois anos? A gente olha para trás e não preparou ninguém, né? Para substituir. Esse é o ponto, Rafa, esse é o ponto. A Era Vadão, desculpa Thais, a Era Vadão não preparou praticamente ninguém, quem chegou pós Era Vadão chegou por osmose, né? Aí a gente pode reclamar de uma debinha, pode reclamar de outras jogadoras aí, mas chegaram por osmose, né? Não houve um trabalho assim consistente, eu não vi pelo menos. Talvez apostaram em jogadoras que há 5, 6 anos atrás mostravam mais, e hoje talvez não tenham se tornado o que a gente esperava. Não só a Era Vadão, né? Outras eras, tipo assim, não só esse último ciclo de Copa, né? A seleção brasileira, ela tem um problema de renovação. A gente acabou perdendo, entre aspas, algumas gerações aí nesse meio tempo, porque não foram introduzidas nesse ambiente, né? Ou seja, tem a questão da defrasagem também, ou seja, em outro contexto, vamos supor que o Vadão tivesse deixado esse corpo, né? Esse legado, talvez valha a pena apostar na Gabi Zanotti. Não foi o caso. Ficamos um tempinho correndo atrás do rabo. Enfim. E o torcedor do Corinthians, a Gabi não é menos, porque ela não teve um papel importante na seleção. O torcedor do Corinthians não pode deixar de apreciar a craque que tem por causa disso. É uma coincidência aí da vida, uma coisa que aconteceu, mas que não diminui a carreira da Zanotti em nenhum momento, né? Então, é seguir, para o torcedor corintiano, é seguir desfrutando dela ali, usando os que ela ainda estiver de carreira, é sem nenhuma paranoia. E aquilo, é a situação que é importante ver o contexto, para a gente tentar entender por que chegou nesse momento. Porque se a gente não analisa o contexto, a gente realmente fica se perguntando. Então, é o que o Tiago falou. Eu consigo entender, levar, mas também entendo, não levar por todo esse contexto. E, só para amarrar isso, por exemplo, eu estava olhando a idade das convocadas, tem duas jogadoras com mais de 30 anos, duas, Samires e Marta. Então, são as exceções ao momento que está acontecendo. muitas jogadoras com 20, com 22, 23 ali, 25 já, não tem tantas, assim. Então, eu acho muito compreensível, o meio de campo, é uma zona carente do Brasil agora, e no futuro também. Tem que preparar, né? Tem que preparar. Não adianta você ficar esperando das mesmas. Vai ter que preparar. E, agora, botar a Zanotti agora, era um rendimento certo, mas era tirar minutos de uma jovem. E aí, é melhor ver uma jovem com dificuldades ali, sofrendo um pouco, mas que ela vá se habituando aos poucos a esse ambiente, a esses grandes confrontos. E que, aí sim, quando chega em uma copa, ela esteja já curtida, né? No tempo necessário, e a gente possa, depois, ter outra mudança de ciclo, né? Porque a seleção é eternamente isso. Sei que está me estourando, Rafa, mas só cinco segundinhos. Só para falar que, pós-Olimpíada, se a gente observar, nomes jovens, né? Nomes jovens. Os nomes que estão em qualidade mais avançada, já eram as jogadoras que estavam aí com a pia. Então, complicado nesse ponto, né? A gente vê o planejamento seguindo isso. Então, a questão do contexto. A renovação está aí, isso é um fato. A renovação está aí. A renovação está aí. A renovação está aí. Obrigado.